Fala galera, beleza? Passar um drill de passagem de guarda top. Eu coloquei aí um vídeo de um trabalho de uma reposição de guarda. Quando o cara está me passando, eu vou bloqueando e volto a perna, apoio nele e reponho a guarda. Esse drill é para fazer essa passagem, ou seja, lá eu tinha passado a defesa da passagem que eu vou passar um drill, você pega a agilidade. Muitas vezes quando eu estou passando, que eu estou chegando, o cara sobe a perna, vai conseguir apoiar em algum lugar aqui, me empurra e volta essa perna. Vai conseguir voltar a guarda. Então como eu sempre falo, tudo depende de quem está atacando e quem está defendendo. A reposição é boa, eu passei ela aí no canal. Passei duas variações de reposição junto com essa aqui. Então quando eu sou mais esperto, mais ágil, a hora que eu venho passando, que ele sobe a perna para pôr em mim, ele vai pôr em mim, põe o pé em mim, põe o pé em mim, ele vai pôr o pé em mim, não vai? Estou passando, a hora que ele vem com o pé, eu entro debaixo, essa mão já está travando o joelho, passei, aguardo o dedo, já iria abraçar, certo? Então como que vai ser o drill? Baixa de canto. Isso, o drill vai ser aqui, sobe a perna. Ó, não, mano, só subir, só subir, agora deu. Entro debaixo, essa mão está no cotovelo ou no joelho, passei, sobe aí? Fui. Olha lá, sempre o lado que eu estou vai ficar baixo, para não dar choque de joelho aqui, bater o joelho na hora que estiver fazendo o drill, tá? Ó, mão no joelho e aqui, ó, aqui, o drill tem que ser feito com pressão aqui, ó, eu não estou soltando o peso, porque o Luiz é muito levinho para mim, tá? Ó, travei, ó, justinho, tá? Justinho. Ó o lado, ó, aí ele vai subir a outra, pode o quadril ser, tá Luiz? Pode o quadril para lá? Ó, pode o quadril? Pode. Então, como eu falei, a reposição é boa ou é? A passagem é boa ou é? Quem vai ter esse na hora do rodo? O que tiver mais agilidade. Por isso que é bom fazer esse drill. Drill é lapidação. Movimentação natural, muita repetição para criar memória muscular, fazendo um reflexo. Beleza? Valeu, galera. Osso, osso.